Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, do ET de Varginha? Mano, não, ele... Ele deu umas... Ele falou umas paradas, tipo... É... Não lembro. Não, ele falou, tipo, que o exército foi fazer uma inspeção no sábado, tá ligado? Uma coisa super aleatória. E aí deram umas desculpas meio estranhas, falando que era um... Que o ET, na verdade, era um rapaz mudo, que ficava na região. E que... E eles fecharam... Mano, fecharam o hospital. Fecharam o hospital. E aí, na hora de perguntarem, mano, por que que fecharam o hospital? Os caras falaram que era porque tinha nascido uma criança, filha de dois anões, e a criança era... Ela tinha nascido com uma deformidade, uns bagulho assim. Tá ligado? E aí fecharam o hospital porque a criança era feia. Cês viram isso? Aí cê fala, mano, como eu não vou acreditar no ET de baixinha, véi? Vocês tão usando as piores desculpas possíveis. O cara que pegou o ET teve contato com o bicho. O cara morreu com uma infecção que o médico não conseguiu explicar. Mano, não teve uns animais num zoológico que morreu aleatoriamente, mano? Não teve? Não teve? Mano, cadê esse vídeo? ET de varginha. A verdade sobre o ET de varginha. Não. Não é esse vídeo. Eu tenho que achar o vídeo que eu vi. Ah, era esse aqui, ó. Foi esse cara aqui que eu vi. Que que é isso? Nossa, mas tem 19 minutos, mano. Não sei se eu quero. Eu tô com uma preguiça, mano. Já vi esse vídeo. Não quero ver de novo. Carleta Perneta valeu por mais 5 subgift, mano. Tamo junto, Carleta. Obrigado, hein, rimbra o chá, meu. E uma velha no zoológico disse que viu um bicho com olho vermelho e pele marrom. Caralho, mano. É o tempo da partida acabar? Nossa, mas eu tô com mó preguiça, mano. Gente murrinha que não acredita no ET de varginha. Isso sim é que é uma rima e quero te dizer que eu fazia parte dessa gente. Você sabe que o canal Banas Desta... Aqui, ó. É esse vídeo aqui. Também é uma espécie de confessionário, né, cara? Então eu vou te confessar o que que tava acontecendo comigo. Eu trabalhava num jornal em Porto Alegre. Sobre a chefia do mais retrógrado jornalista brasileiro. E aí chega a notícia ali. É o Peninha? Esse cara é foda? É o Peninha? Nossa, eu confundi o com o Penadinho do Turma da Mônica. Eu fiquei, ué? Penadinho. Mano, mas lá em Araxá, Minas Gerais, tem uma lanchonete que chama Peninha. Vende um hambúrguer gostoso lá. Caiu um um OVNI em Varginha. Ah, todo mundo caiu um OVNI em Varginha. As ideias do cara, OVNI, mano, as ideias. Caiu logo em Varginha. E aí, cara, falando sério, não é piada, a gente ficou ali debochando, debochando do velho e bom povo de Varginha. Das três meninas que tinham visto o OVNI cair em Varginha e o primeiro ET. Depois surgiu o segundo ET, depois o terceiro ET. Teve um segundo ET? Na Jatruad ET ali, que tu vai ver, né? E aí pá pá pá, e aí as notícias, mas o exército, a polícia, a PM, os bombeiros, e a gente ali morrendo de rir, debochando do velho e bom povo de Varginha. Até que eu vi um documentário sobre o ET de Varginha. Ele viu o documentário? Americano, claro, feito por americano. Um repórter americano, vigoroso, denso. Foi pra Varginha logo... Rigoroso e denso. Quando chegamos em Varginha para nos encontrarmos com pesquisadores e testemunhas, o mistério e a intriga estavam no auge. Foi quando eu vi a criatura. Ela parecia... uma coisa que eu nunca vi antes. E... eu fiquei muito assustada. E eu quis correr dali. Com as coisas ainda frescas. Então eu vou elucidar o caso como tu nunca viu. Porque tu sabe qual foi a explicação oficial para o fato daquele hospital ter sido todo cercado e isolado no dia 21 de janeiro de 1996? Tu não sabe, né? Foi assim. Ele disse... Não, eu vou explicar o que que houve. É que nós temos um casal de anões deformados aqui em Varginha. Eles moram aqui e eles procriaram. Tiveram um filho. E a Anoa a Anã foi levada para o hospital junto com o seu marido e aí ela procriou. Aí o filhinho era tão feio, tão feio, tão feio que a gente resolveu cercar toda uma ala do hospital para as pessoas não verem. Eu juro por Deus! Havia no hospital de Varginha um casal de anões onde a senhora estava grávida para ganhar o neném. Isso coincide com o fato da... de a ESA ter pegado essa criatura, pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha. Mano, olha isso, cara! Não é extremamente suspeito? Porra! Os caras nem se esforçam, velho! Os caras nem se esforçam, mano! A maior confirmação da história do ET de Varginha! Porque se o cara tivesse dito assim Não, é uma bobagem, a imprensa inventou, a imprensa é golpista, Não, claro que não caiu no ET. Sua explicação dele foi a seguinte, que tinha um casal de anões deformados em Varginha que tinham procriado e que tinham tido um filho. E por isso, o hospital ficou fechado. Porque o hospital ficou isolado. Tem provas do isolamento do hospital regional de Varginha. Ah lá, mano, só o hospital ficar isolado já é uma coisa meio pá, tá ligado? E aí a desculpa que os caras deram pra esse isolamento do hospital foi o casal de anões, mano. Uma bonitinha o hospital. Aparece o Corey na Casa Branca, né? Eu acho que gravaram aí. E Nesta Laça, valeu pelo sub, Eduardinha, valeu pelo Prime, tamo junto. Humanitas também em Varginha. E tem mais, tu sabe que no dia 20 de janeiro de 1996, 10 caminhões do exército da escola de sargentos de Varginha saíram todos ao mesmo tempo em direção a um lugar. E aí esse repórter americano vai lá entrevistar o tal tenente coronel Olímpio dos Santos. E o tenente coronel Olímpio dos Santos diz assim, não, 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 eu sou um homem olímpico, eu não vou falar. E manda falar no lugar dele o sargento Valdir dos Santos. E aí o sargento Valdir dos Santos com as mãozinhas pra trás diz assim, não, de fato, os nossos caminhões saíram todos em fila é que é o seguinte, a gente ia fazer a revisão deles todos. A revisão de 20 caminhões? Sim, a revisão de 20 caminhões. Mas por quê? Não, é que tinha uma promoção ali na revenda local a autômaco comercial. Autômato ou autômaco? Autômaco. Autômaco comercial que existe. É 22 ou 10, hein, mano? Tá esquisito, agora tá ficando esquisito. Tá mal contado isso aí, ué. 10 caminhões saem e depois eles apresentam uma nota fiscal dizendo, olha aqui, ó, fizemos o alinhamento e o balanceamento desses caminhões no dia 20, a nota é do dia 29 de agosto, porque o dia 20 de agosto era um sábado, quando a tal revenda não abre. Esse cara vai fazer a revisão do carro no sábado, cara. que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos dois caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Mas continua, continua, porque depois, cara, apareceram mortos cinco animais no zoológico de Varginha. Sim, você não sabia que tem um zoológico em Varginha, mas tem um zoológico em Varginha. E há entrevistas e depoimentos da bióloga Leila Cabral e do médico veterinário Marcos Mina dizendo que os animais foram examinados e que havia o enegrecimento da sua região estomacal e dos intestinos. Ninguém tem explicação para a morte desses animais. Olha isso, cara! Olha isso, mano! E vocês querem falar que não existe o ET de Varginha, velho? Cada vez que eu assisto esse vídeo eu fico mais crente. Eu comecei a assistir e eu falei, ah, mano, ET de Varginha. Tipo assim, eu vi um cara falando uns bagulhos que parecia verdade, mas sei não, hein? E agora eu tô vendo esse vídeo de novo e eu tô ficando mais convencido. Na terceira vez que eu assisti ele eu vou fazer uma fanpage no Twitter e vou começar a fazer fancam do ET de Varginha espalhando a palavra de que, mano, aconteceu mesmo. Tipo assim, teve várias, assim, o mundo inteiro, né, pra um ET cair, né? Teve o mundo inteiro pra um ET cair e ele caiu exatamente em Varginha, Minas Gerais, no Brasil. Ele podia ter caído, sei lá, em Dubai, mano. Tá ligado? Ou em Hollywood. Acontece tudo lá nos Estados Unidos, né? Ou na Rússia, mano. Olha o tamanho da Rússia. Mas não, caiu exatamente em Varginha, Minas Gerais. De cinco animais e sem explicação nenhuma científica porque o laudo técnico diz que morreu de não ser. E há também um policial militar chamado Marco El Xerese que morreu logo em seguida. Dizem que foi ele que capturou o ET, né? E ele foi operar um quisto na axila. Eu sei é que durante a operação morreu. E a região... Na axila, hein? Região em... Uma região em que provavelmente teve contato com o ET na hora que ele pegou o ET aqui assim, ó. Dessa forma aqui assim, ó. O ET deve ter feito uma cosquinha no sovaco dele ali e lançou uma infecção de outro planeta. Covid-85 já. E aí já era, hein? do seu atestado de óbito dizendo que foi septossemia generalizada, mas determinadas outras pessoas dizem que na verdade foi uma infecção total e o cara... Mas foram feitos os testes de sangue e indicaram que o sangue de Marco continha 8% de substâncias tóxicas desconhecidas. Substâncias tóxicas desconhecidas. Substâncias tóxicas desconhecidas, mano. Ele podia ter simplesmente encostado porque de certos exames... Era vape, mano. Essa dele deve que ele fumava muito vape. O que eu tenho acusa que foi contagiado por pele. Não precisava ter nenhuma infecção, nenhum machucado, certo? E meu irmão participou, sim. Porque meu irmão não tinha nada. Então, cara, agora que vai começar o episódio. Segundo os pesquisadores, na noite de sexta-feira do dia 19 de janeiro, um satélite espião americano detectou um objeto não identificado entrando na atmosfera da Terra. O sistema de defesa de radar norte-americano alertou o governo brasileiro de que o objeto estava se dirigindo para Varginha. E assim, era de... Isso aqui fica foda, entendeu, de acreditar. Tá ligado? Isso aqui já fica um pouco mais foda de acreditar. Porque, mano, meio pá, hein? 20 de janeiro de 1996, quando três tenras e jovens meninas vinham voltando pra casa do trabalho. Elas se chamavam Kátia Xavier, Liliane e Valquíria Silva. Eram irmãs. Imagina, mano, imagina elas estavam andando e elas estavam falando sobre fake news e falando, gente, vamos espalhar uma fake news? E aí, elas decidiram espalhar essa fake news e olha o que virou, irmão. Elas devem estar muito orgulhosas disso aí. Tipo, acho que a partir do momento, do começo da brincadeira, entendeu? Vimos um ET, hein? E aí depois começou a escalonar o bagulho, apareceu polícia no bagulho e associa a gente. Se a gente desmentir agora, fudeu. Fudeu, mano. Não tem como, chegou um momento que não deu como, não teve como desmentir, tá ligado? Ai, mesmo. E aí olharam num muro, assim, e encostado nesse muro tinha um ser cinzento com os olhos vermelhos enormes, careca, fedendo a amônia. E elas olharam e disseram, é o demônio, é o demônio. E o bicho disse, o demônio eu não sou. E o bicho se mandou correndo. E elas ficaram apavoradas e fugiram. E aí a explicação oficial que foi dada pra visão que as três meninas tiveram foi que elas tinham visto o mudinho. Existe lá um senhor, ele é anão baixo, ele é bem desfigurado, ele é retardado mentalmente. Mano, mas os caras, eles... Qual que é a brisa deles com o anão, velho? De novo, anão, mano? Homens de uns 60. Esse senhor, ele realmente tem uma aparência que nos causa até um certo constrangimento. O louco, mano. Tá chamando o cara de feio. Você não é o ícone de beleza também não, viu, sargento? Você vai me desculpar, viu? Mas você não é o ícone da beleza também não, viu, mano? Se você tropeçar de meia em casa e sofrer um acidente, quem sabe você fica bonito igual o Zac Efron, né, mano? Mas você não tem muita propriedade pra falar não, hein, cara? Vai tendo mudinho, uma disformidade física, né? Ele tem a pele realmente... Porque não era um anão deformado, mas o mudinho era um cara com dificuldades especiais que de fato vivia em Varginha. E aí os militares que instauraram um IPM, um inquérito policial militar, e também uma sindicância do Superior Tribunal Militar, do logo em seguida, em 1997, eles disseram o que elas viram foi o mudinho. E botaram uma foto do mudinho do lado da imagem que elas teriam visto do tal ET. E elas disseram não, não, a gente... Pô, tá coitado do mudinho, velho. Ele tava de boa. Ele deve ter deixado cair uma moeda, assim, aí ele foi procurar, agachou ali como se estivesse fazendo cocô no carnaval, sabe? Essa posição que eu não sei o nome, que é tipo ah, tô fazendo cocô no carnaval. Daí você agacha, assim, pra procurar a moeda, e aí ele foi confundido com o ET, mano. Tá ligado? Cócoras. Isso, cócoras. Exato. Pode nem cagar no mato mais em paz. É, mano, às vezes ele deu uma caganeira ali, tá ligado? Tadinho, mano. O cara vivendo a vida de boa, do nada virou um ET, velho. Convive e conhece o mudinho faz tempo. Não era o mudinho. Quer dizer, cara, eles tão brincando comigo. Quantos mais... Eu não tava afim de acreditar no ET de Varginha. Eu sou um cético. Eu sou um cético. Eu sou um debochado. Mas que culpa eu tenho se eles dizem que é um casal de anão deformados, que eles foram fazer a revisão de 35 caminhões do exército, alinhamento e balanceamento de rodas, geometria, num sábado, quando a revenda tá fechada e o que as meninas viram foi o mudinho. Pelo amor de Deus, é melhor confirmar. Eu não acreditarei. Num sábado, velho. Por quê? Num sábado. Ele aumentou agora 35? É 2? É 10? É 20? É 35? Fudeu. Como é que eu vou acreditar em milico? Eu nunca acreditei em milico. Como é que eu vou acreditar no IPM? Inquérito Policial Militar? Como é que eu vou acreditar em coronel? E sabe por quê? Tu sabe por quê que eles fizeram esse IPM e essa sindicância? Porque no dia 29 de janeiro de 1997, portanto, um ano e nove dias depois do incidente em Varginha, ah, esse é um belo nome, hein? Incidente em Varginha, dois caras lançaram um livro chamado Incidente em Varginha. E eles são o Vitório Passacini e o Max Portes. Lançaram o livro Incidente em Varginha acusando os militares de envolvimento, dizendo que os militares haviam encoberto o incidente em Varginha. E aí, o excelentíssimo promotor de justiça militar, Antônio Antero dos Santos, e um outro coronel lá, instauraram tanto o IPM, que ouviu 23 militares e que produziu um relatório de 337 páginas, e essa sindicância que também ouviu sete ou oito autoridades e mais quatro civis. E todos eles dizendo não vimos nada. Não vimos nada. Só que a National Geographic, o Wall Street Journal e outros órgãos altamente confiáveis e até a CNN, mas quem é que leva a sério a CNN, né? Disseram sim, 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 aconteceu algo muito estranho. E esse programa americano que eu vi diz que os Estados Unidos avisou que tava caindo uma coisa. Tava caindo, tava caindo, tava caindo também. Não, mas esse bagulho dos Estados Unidos avisar é a maior prova que tem, mano. Ninguém tem nenhum... Devia ser um escândalo essa merda. Se a porra dos Estados Unidos realmente avisou, por que que não... Ninguém fala sobre isso, mano? Por que que ninguém manda? Tipo assim, olha aqui a gravação do dia em que eu mandei um áudio no WhatsApp pro presidente falando, olha, tá caindo um trem aí. É a maior prova que tem, mano. Mas se bem que o presidente ele não deve tá querendo mostrar esse áudio também, né? Às vezes os caras avisou e aí falou assim, ih, mano, foda em delete. Vamos deletar esse áudio aqui. Parece que é um avião da FAB cheio de pó. E pum, caiu e espalhou aquela polvazeira toda. E o povo ficou muito doidão em Varginha. Não, não foi isso que aconteceu. Alguma coisa muito estranha aconteceu. É, os engravatados, mano. Não é a primeira vez que acontece no Brasil. Talvez tenha sido a primeira vez que aconteceu em Varginha. Mas não é a primeira vez que acontece no Brasil. Não é a primeira vez que acontece no mundo. Você sabe. Não é o primeiro ET que apareceu no Brasil, não? Já teve outro? Alguém conhece outro ET? Shift delete os caras do shift delete. Ah, tem o BT Bilu, né, mano? Caralho. Não teve nenhum ET na Rússia. Eu não conheço uma história de ET que seja mais convincente do que a do ET de Varginha, mano. Teve um caso em Brasília. Teve um aqui no Pará. Não, mas aí vocês estão viajando. Manda Silva, valeu pelos 11 meses. Carolina TT, valeu pelos dois. Duardinha, valeu pelo Prime. Inês Talassa, valeu pelo Sub. Tamo junto. É nóis, hein? Obrigado. Tem o famoso caso... Rosemary? Bebê de Rosemary? Sabe o que aconteceu no Alegrete? Tu sabe o que aconteceu no Alegrete? Pois é. O da russa se chama Krokovich. O crocodilo, né? Teve o caso de Roswell, o mais famoso que teve. Mano, que fita, né, velho? Tipo assim, e os caras não desmentem. Tipo assim, ninguém falou... Quer dizer, eu nunca vi ninguém falando assim. Um cara do Pentágono falando, gente, não tem alienígena ali. O que a gente tem no Pentágono é isso. Ó. Por que que ele não faz um... Um tour, né? Pelo... Na área 51, né, Pentágono, né? Ou a área 51, né? Ou é a mesma coisa? Não tenho nem ideia. Um voador e um gaúcho viu aquilo passar, puxou o revólver e pá! E aí... Caiu uma coisa de lá. Era uma asa delta. E aí o cara... E tem low profile? Mano, os caras são muito low profile, velho. Pelo amor de Deus. É claro, há muitos relatos ufológicos. Por exemplo, em 1977, teve a Operação Prato. Teria havido até uns casos de abdução. Abdução, sabe como era? Que vuxia, Zé. Abdução eu não boto fé, não, mano. Eu não boto fé em abdução, não. Então queimaduras com raios gama, papapá, é isso, cara. Chupa, chupa. Quê? Então queimaduras com raios gama. Chupa, chupa é só fantasia. O médico Orlando Zogbi examinou ontem três das vítimas do vampiro interplanetário, o popular chupa, chupa e tranquiliza a população de Belém quanto ao fenômeno, além de dar uma explicação lógica para as misteriosas marcas que aparecem nos seios das jovens atacadas. Dizendo que a população necessita de um melhor esclarecimento sobre o caso da luz misteriosa e que as pessoas atacadas deveriam receber a atenção de um psicólogo, o doutor Orlando do meu cu, do pronto-socorso municipal, fez considerações sobre o que vem ocorrendo, considerando principalmente o quadro clínico das três jovens que visitou ontem e que apresenta os mesmos sintomas das dezenas de pessoas já atingidas pela tal luz, denominada de chupa, chupa. Observos também a reação das vítimas dos ataques seguindo, mas não quero ler. É sempre três jovens, né, mano? Sempre tem três jovens, né, envolvidos. Vocês humanos não passam de cobaias humanas. Ou sub-humanas. Em 1986, teve a noite oficial dos OVNIs, quando 21 objetos... A noite oficial dos OVNIs? ...voadores não identificados. OVNI, também em inglês UFO. UFO é bom também, né? Ufa. Ufos. Ufa. Um ufo. E você sabe, o maior presidente de todos os tempos, em qualquer época da humanidade, é o Barack Obama. Sim, fã do Bob Dylan. Ele é alienígena? Gente, olha, eu viajei durante dois segundos, ele tá falando que o Barack Obama é ET? Disse que teve acesso a informações americanas lá... Foda, comecei a prestar atenção no pano de prata aqui, e a hora que eu fui ver, ele tava falando do Barack Obama. Sobre contatos imediatos do terceiro grau. E aí, inclusive, em Varginha aconteceu isso, entendeu? Ele é reptiliano. Os ETs tentaram phone home, phone home, mas as linhas estavam sempre ocupadas. Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal. Porque na época ainda não tinha havido a privatização. Tá, mas o fato é o seguinte... Pô, não quero mais assistir esse vídeo. Cês entenderam, né? O foco era o ET de Varginha. Acabou a partida de Vavá. Eu vou jogar um Vavá. É... Então, assim, né? Às vezes é difícil não acreditar no ET de Varginha. Era esse o ponto desde o início. Vamos jogar um Vavá. Deixa eu botar meu phone de ouvido. E aí, vamos jogar um Vavá.